Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, o vídeo que eu trago agora é de abertura de caixa, ou melhor dizendo, de sacola e desta vez é do Boticário. Então, bora lá, foi um pedido pequeno, mas tá valendo, né? Aqui a nota fiscal, boleto, tudo direitinho. Veio também sacolinhas, que eles me deram lá, foram quatro sacolinhas. Veio mais uma revista do ciclo 12, e aqui algumas coisas que eu peguei pra pronta entrega, e também pedidos de cliente. Então, foram um shampoo e um condicionador, fonte de nutrição, que foi o lançamento, e também um óleo de nutrição. Peguei, pra minha pronta entrega, dois hidratantes do sol e água fresca, e duas caixinhas de sabonete, com duas unidades. Peguei o Burry Splash, sol e água fresca, esse daqui eu peguei pra mim, pra conhecer e também pra ficar de teste, aqui pras pessoas já saberem qual é o cheiro em mim. E um gramur, Just Shine. Veio a amostrinha do One U, e, de brinde, um condicionador do lançamento de 50 ml. Bom, sacolinha vazia. Vem, pessoal, esse foi o meu pequeno pedido de oboticário. Fiquem todos com Deus, até o próximo. Beijo!